Olá pessoal, hoje nós veremos a página 25 e o assunto principal trata das palavras interrogativas, as WH questions, e elas não são apresentadas aqui, nessa pequena caixa de texto, vamos ler aqui para saber quais são, olha só, what, who, where, when, obviamente elas são utilizadas para fazermos perguntas, perguntas para obtermos informações, e aqui, olha, essa pequena tabela tem duas colunas, e aqui indica, aqui é direcionada a palavra interrogativa, what, para coisas, who, pessoa ou pessoas, where, lugares, when, tempo, alright, então, what, thing, who, person, people, where, place, when, time, alright, e nós vemos aqui, a primeira questão, diz assim, let's learn more about the groups, ainda falando sobre a família do homem das cavernas, os groups, ok, que nós vimos na aula passada, então, tem um pequeno texto aqui, vamos ler, The Groods is a story about cavemen family who live in a cave, and they are the only humans on earth. One night, Yip sees a bright light coming from outside the cave, and she is keen to follow it, ok? Então, diz assim, ó, os Groods é uma história sobre uma família das cavernas, que mora em uma caverna, e eles são os únicos humanos na terra. Uma noite, Yip viu uma luz brilhante vindo de fora, de fora da caverna, e ela, entusiasmada, seguiu essa luz, ok? Aí, nós temos o glossário aqui, ó, para aumentar o vocabulário de vocês, vamos ler, bright, brilhante, earth, terra, kin, entusiasmado, entusiasmada, light, luz, outsides, do lado de fora, story, história, to follow, seguir, ok? E, continuando aqui, ó, nós temos, ó, a letra A, match the questions with the answers, relacione as perguntas com as respostas. Então, do lado direito, temos as perguntas com as palavras interrogativas, que elas estão em negrito, ó, what, where, who, e temos que relacionar as respostas corretas. Já está resolvido aqui, vamos analisar, ok? Diz assim, ó, what is the story about? Sobre o que é a história? Aí, a resposta correta está aqui, it is about a caveman. Alright, é sobre o homem das cavernas. Próxima, where they live, onde eles moram. They live in a cave. Olha, percebam que as respostas, elas têm sempre uma pista, elas dão sempre uma pista para, melhor dizendo, as perguntas dão sempre uma pista para as respostas, olha só. Há sempre uma palavra-chave. Aqui, ó, about, about. Live, 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 alright? Próxima, who sees the bright lights? Quem viu a luz brilhante? Ip. Ok? Então, está aí a correlação feita para vocês, explicada. Letra B. Nessa letra B, você tem, ó, Circle using the correct color. Circule usando a cor correta. Então, who, você vai circular a figura em azul, que indica que está relacionada a, olha só, a uma pessoa ou pessoas. O what, você vai circular de vermelho, está relacionado a uma coisa ou coisas. E o where, a um lugar, ok? Então, vamos começar pelo mais fácil. Aqui, ó, who. Então, a única imagem que tem pessoas é essa aqui. Então, vamos circular de azul, ok? E o where, lugar. Então, aqui, as duas imagens, elas dão uma ideia de lugar também, né? Mas, o mais adequado é aqui, a caverna, que é o lugar onde aconteceu a história. E o what, coisas. As estrelas estão formando imagens, coisas, ok? Então, aí, a resposta correta para vocês. E a letra C, ó. Who are they? Quem são eles? Aí você tem os personagens, e você vai utilizar as palavras aqui da caixa de texto para identificar quem são esses personagens. Então, Grand, Grandmother. Quem daqui é a vovó? Quem que vocês acham? Logicamente, é a mais velhinha aqui, ó. É a Grand, a Grandmother, ok? Quem é a Sandra, baby sister? Quem é o bebê da história? É ela aqui, só pode ser ela o bebê, ok? E quem é o Thung? O Younger Brother. Tá aqui o Thung. Alright? Tudo respondido aí para vocês. Agora, nós vamos para a página. Vamos dar um pulo para a página 28 para nós vermos aqui rapidamente o outro assunto. que é, melhor dizendo, que são os Possessive Adjectives, os adjetivos possessivos da língua inglesa, ok? Aí você tem essa tabela mostrando a relação entre os pronomes pessoais que estão do lado esquerdo e os Adjectives Possessives, pronomes possessivos que estão do lado direito, ok? Então, vamos ver, ó. I, my, he, his, it, its, you, your. Aqui é o primeiro you, o you singular, e aqui o segundo you, o you plural. Também é a mesma forma, you, your. Não muda, ok? She, her, we, our, they, there. Alright? E... Esta lição, ela tem uma track, uma faixa para ser ouvida, ok? E é isso que nós vamos fazer para poder resolver essas questões aqui, a primeira questão. Vamos usar a faixa, então. Unit 2, track 5. My hat, it has three corners. My hat, it has three corners. Three corners has my hat. And had it not three corners, it would not be my hat. Vamos ouvir mais uma vez. Unit 2, track 5. My hat, it has three corners. My hat, it has three corners. Three corners has my hat. And had it not three corners, it would not be my hat. Ok? Então, olha só. A primeira questão diz assim, listen to a traditional child rhyme. É um poema infantil tradicional. And follow the instructions. Então, nós ouvimos aí, essa rima tradicional. Oh, my hat, it has three corners. O meu chapéu tem três cantos. Três pontas, três cantos. Aí, ela repete duas vezes. My hat, it has three corners. Three corners has my hat. Três pontas tem o meu chapéu. And had it not three corners. E, se ele não tiver três pontas, não pode ser o meu chapéu. Legal, né? Poeminha, engraçado. Então, está aqui o glossário. Corner, ponta, canto. E o hat, chapéu. Aqui, os personagens todos usando chapéus. Aí, letra A. Circle, the possessed adjective. What is it? Então, qual é o adjetivo possessivo aqui do poema? É my, ó. My, my, my. Alright? Está aqui a resposta. E, who is the owner of the hat? Quem é o dono do chapéu? Quem é o dono do chapéu no poema? Eu. Então, está falando da primeira pessoa. Eu. Alright? I. Vamos para a segunda questão. Let's test your knowledge. He writes the rhyme following the instructions. Então, vamos testar nosso conhecimento. Reescreva a rima seguindo as instruções. Letra A. Use she instead of I. Use she no lugar de I. Agora. Now. Who is the owner of the hat? Agora. Quem é o dono do chapéu? Então. No poema. Você tem. Você tem. A primeira pessoa. I. Então, você vai substituir. O I. No caso. My. Do poema. Está aqui. My. My, my. Por. O adjetivo possessivo. Her. Olha como vai ficar. Her hat is. It has three corners. Three corners has her hat. And. Had it not three corners. It would not be her hat. She is the owner of the hat. Okay. Então. Ficou da seguinte forma a tradução. Ela. Tem. O chapéu dela tem três pontas. Três pontas tem o chapéu dela. E. Se não tiver três pontas. Não pode ser o chapéu dela. Ela é a dona do chapéu. Alright. E a letra B. Use they instead of I. Now. Who are the owners of the hat. Aqui. Para você substituir. O. O pronome pessoal. I. Por they. Ok. E o they. O pronome possessivo equivalente. É o there. Então vai ficar. O poema vai ficar. Com there. No lugar de. My. Ok. No lugar de my. Que se refere. A primeira pessoa. Ao I. My. I. I. My. Você vai colocar. O there. Porque ele quer que substitua. O I. Por they. Logicamente vai ser o there. O pronome possessivo. Ela vai ficar assim. Their hats. They have three corners. Three corners. Have their hats. And. Had they not three corners. They would not be their hats. They are the owners of the hat. Então. Os chapéus deles. Têm três pontas. Três pontas. Têm o chapéu deles. E. Se eles não tiverem três pontas. Não podem ser. O chapéu deles. Eles são os donos do chapéu. All right. E aqui a terceira questão. Diz assim. Impairs. Use your imagination. And make a rhyme of your own using the possessive adjectives. Em par. Forme. É. Encontre aí. Forme uma dupla. Convide algum amigo. Um parente seu. E use a imaginação. Faça uma rima. Utilizando os adjetivos possessivos. Ok. Escreva no seu notebook. No seu caderno. E leia. Para. Os seus colegas aí. Quem você convidar. Ok. Seu pai. Sua mãe. Sua tia. Divirtam-se. E aprendam. Os. Pronomes possessivos. Em inglês. Possessive adjectives. All right. Então. Por hoje é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.